Se o sol vai começar, se o sol vai começar Agora o que a vida vai ficar de verdade Agora é a nossa liberdade Agora é a vida do mundo Se o sol vai começar, se o sol vai começar Se o sol vai começar, se o sol vai ficar de verdade Se o sol vai ficar de verdade